Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira de review, eu já comecei errado porque é review de Marvel e eu estou com uma camisa da Liga da Justiça, mas nessa altura da câmera ninguém vai perceber, ou pelo menos ninguém perceberia se eu não tivesse falado nada, né? Mas enfim, o que eu vou mostrar hoje aqui é uma peça muito bacana que eu consegui de X-Men e de Marvel Universe, que foi o Colossus, lançamento antigo, tem mais de 14 anos de lançamento, e eu consegui para mim a coleção recentemente. Mas antes do review, vou fazer um papinho sobre o Colossus e X-Men. Eu meio que quis aproveitar o gancho de ter esse Colossus aqui para falar de X-Men, porque como vocês sabem, está saindo uma nova série, X-Men 97, aliás, todo mundo está sabendo, está todo mundo ansioso pelo lançamento, aquele trailer deixou todo mundo sacudido, na verdade aquela série que é de 92, a original, ela fez muita gente conhecer mais X-Men, e eu era muito zerado em X-Men. E foi a série que, entre outros personagens, me fez conhecer o Colossus, né? Tanto que eu tomei um pouquinho de choque quando eu vi pela primeira vez o uniforme do Colossus, que eu não conhecia, eu achei um pouco estranho no começo, né? Eu achava que era aquela camisa regata com calçadinhas que ele usava no desenho. Não há nenhuma informação que o Colossus vá aparecer na série, né? Seria ótimo, mas eu tô ansioso, e eu tô mais ansioso para ver que tipo de reação as pessoas vão ter hoje com esse tipo de material. Muita coisa mudou, o estilo de desenho mudou um pouquinho, já tem umas reclamações por causa da vampira, vocês viram, né? Mas o que eu quero mesmo é que a série seja boa. Tem um conteúdo legal, dentro do conteúdo que a gente espera de uma história que X-Men possui, com todos os debates que ela abre. Ouço dizer mais, acho que vai ser uma série muito corajosa, em muitos aspectos, em termos de roteiro e abordagens. Então, se você acha que X-Men se resume a Wolverine retalhando, com cara de mau, gente fazendo pose, mulheres com colans, fazendo poses, sugiro que você reveja a série e reveja os quadrinhos, porque você tá deixando muita coisa passar. Então vamos direto ao review. Não tem embalagem, porque eu ganhei luz, então vamos direto ao review. É, vai ser com barulho de obra mesmo, então bora lá. Depois de muito tempo, consigo um Marvel Universe. E quem foi? Foi o Colossus, esse X-Men que surgiu dentro da Wave 8 da série Fury Files, da coleção Marvel Universe, lá em 2010, pela Hasbro. Uma figura com articulações e número muito boas, são 26 no total. E sendo um personagem de muita ação, tem muita ação pra fazer com ele nas articulações. Dá pra fazer muita coisa graças a elas. Eu quero começar dizendo que eu adoro a pintura dele. Vocês podem reparar que na parte metálica, na parte cromada da pele dele, eles fizeram um efeito meio wash. Wash. Que parece ressaltar muito bem, né? E contrasta com a pintura fosca do uniforme dele. E fora que o molde é muito legal, né? E a pintura valoriza. Observem esse braço e as mãos dele, como ficaram destacadas, graças a pintura Wash. Wash. Eu gosto muito dessa cara carrancura do Colossus. É muito quadrinho dos anos 90. E é uma figura cuja a escala foi planejada bacana pra contrastar legal com outros personagens. Por exemplo, se eu botar junto com esse meu ciclope, Marvel Universe, fica perfeito. E com o Wolverine então, nem se fala. Aliás, já vou chegar nele. Essa figura veio pra mim em Lose. Mas assim, ela não tem muitos acessórios. Vem com um papelzinho lá de arquivo secreto do Nick Fury e com um pedestal. E assim, ele não usa nenhum acessório originalmente. Mas uma coisa que eu sinto falta é que as mãos dele tem uma fechada e uma aberta. E isso meio que limita se eu quiser colocar acessórios. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu sempre busco formas de improvisar alguma coisa. E aliás, eu estava me perguntando, será que eu conseguia fazer o arremesso especial com os dois? Bom, depois de algumas tentativas, isso aqui foi o melhor que eu consegui. Mas em todo caso, dá pra improvisar umas poses bacanas. Aliás, como eu fiz isso? Uns truquezinhos. O que eu posso dizer com certeza é que eu fiquei doidinho com esse Colossus. Anos atrás eu tive um Colossus de escala maior e eu troquei por outras coisas e me arrependi depois. Mas tudo tem seu tempo e eu acabei conseguindo esse aqui. E francamente, agora, com mais uma acessibilidade daquela pequena na coleção, e somado a tudo que eu falei anteriormente, não dá pra negar que a chegada do Colossus em Bonecópolis foi uma ótima aquisição. Foi um ótimo review, grandão. Mas é hora de voltar pra mansão. Mas que mansão? Você entendeu? Ah, sim. Eu já ia voltar para casa. Podem parar aí. Ele volta conosco. Que história é essa? Para com isso. Chama logo de Colossus. Venha, ou será obrigado por nós. E você, o homenzinho, que vai me obrigar? Não tenha medo de braço de ferro. Pare com isso. Não vamos aumentar esse conflito. O que você quer? Precisamos dele em músculo agora. Pensando bem, não posso dar as costas para minha mãe. Mas que mãe? A mãe roxa, é claro. Corta essa. Já perdemos tempo demais. O transporte nos espera. Eu vou verificar uma coisa. Que negócio é esse? Eu sabia. Perfume barato do Brooklyn. Ele não é ruxo. É americano. O que? Boa, Zemoi. E só piora. Não é um avião de verdade. É só um brinquedo do Sérgio. Pô, valeu, Colossus. Estava procurando isso aqui, olha. De nada, eu acho. E quanto a vocês dois, eu exijo explicações. Espera. Para onde eles foram? É, eles são muito aríficos. Essa história está muito mal contada. Isso é culpa de quem escreve o roteiro? Como é que é, Logan? Não, Logan. Estou me referindo à intenção daqueles dois. Como podem manchar o bom nome da mãe rússia? Ei, Magrão. Eu sinto uma conspiração no ar. É, a coisa está russa. Hã? Sem referências. E eu preciso agradecer muito ao meu amigo Fabio Cobras, que a gente fez uma negociação e eu consegui esse Colossus. Porque eu tinha um Colossus do filme, anos atrás. Ele, o fera do filme Legends, né? E mais uns outros, eu troquei por J.I. Joe. Não me arrependo porque foram J.I. Joe se eu queria muito. Mas também senti depois porque eram dois personagens que eu gostava muito aqui na coleção de Next X-Men de filme. Mas é isso. Pelo menos o Colossus está aqui, eu não tinha mais nenhum. E estou feliz pra caramba com ter ele de volta. Mas e vocês? Tiveram? Tem esse Colossus na coleção? Gostam do personagem? Quais as expectativas para X-Men 97? Deixem aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobri o canal agora. É fã de X-Men. Marvel Universe. Hasbro no geral. Está mais do que bem-vindo para se inscrever. E também conhecer as redes do canal que temos bem aqui. Né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela visita. Até o próximo vídeo. O review aqui no canal Banner Corporates. Tchau. 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 Tchau.